E aí galera, vocês estão? Mas por que eu tô 10? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo eu trago pra vocês mais um vídeo de curiosas rápidas sobre Ben 10. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom galera, durante o final da série Ben 10 Omniverse, Ben e Hulk, eles viajam no tempo e conhecem George Washington. Ele revelou ter fundado os encanadores terrestres, originalmente chamados de Plumbers. É a palavra francesa pra encanadores. Eles lutaram contra fantasmas e monstros da América, zumbis também, como mostrado no episódio. É muito legal esse início dos encanadores pra gente ver como é que foi. Se você conhece o Benzarro, ele é um bem alternativo que existe no multiverso e ele é um zumbi. Um adolescente morto-vivo que foi o paciente 10 em um surto de zumbis. Ele foi infectado. Alguns do seu mundo teorizam que ele era realmente o paciente 0. Mas não sabe como ele não infectou ninguém durante as suas viagens multiversais. Bem galera, no clássico, no episódio O Grande Casamento Alienígena, é revelado que o Ben tem parentes que são linopanos, né? Só que eles são apelidados de cães de lama. Só que aí o Ben foi e cresceu chamando eles assim, né? Os linopanos e cães de lama. Só que aí quando o Ben conheceu um linopano chamado Diffus, Diffus alguma coisa, né? Porque eu não vou dizer o nome desse cara. Vai estar o nome aparecendo na tela porque, eita, nome difícil. Mas aí ele vai lá e fala pro Ben que o termo é ofensivo. Daí o Ben vai lá e se desculpa do seu comportamento. Então seja como o Ben, galera. Seja respeitoso. E você saber que o Ben Tennyson, assim como o Taylor Swift, tem um doutorado honorário, sim. Só que ao contrário da Taylor Swift, o Ben conseguiu esse doutorado apenas com 16 anos. Aí você decide quem é o melhor deles dois. Quando perguntado sobre a representação LGBT em Ben 10, o Duncan Roleal afirmou que havia um casal de lésbicas alienígenas em Ben 10. Assim como um personagem trans em Ben 10 Omniverse. Chamado por esse nome aqui que eu também vou tentar falar porque meu inglês é uma porcaria. Só que assim, galera. Nenhuma dessas informações é verdade. O Duncan, ele esclareceu que o casal, na verdade, era rojo, né? O rojo, né? Que a pronúncia é certa. Só que aqui no Brasil eles pronunciaram como rojo. Eu prefiro robótica no clássico. Pelo menos tá certo, né? Mas o casal era formado por ela, né? Pela robótica. E pela personagem azul que aparece lá em Supremacia Alienígena. Sim, elas eram um casal lésbico. Bom, galera. Vocês sabiam que o Ben, na verdade, era pra ser ruivo? Sim. Nas pré-produções de Ben 10, é mostrado, né? Que, sei lá, ele não aparece bem diferente da que a gente conhece hoje em dia. E ele é ruivo, né? Até o Omnitrix era diferente. Era amarelo, né? Era totalmente diferente, né, galera? Porque essa versão aí era pro Ben se transformar em seres humanos de outras dimensões. E nessas dimensões tinham superpoderes. Era um negócio muito louco, né, galera? E seria muito legal se em Ben 10 Omniverse tivesse aparecido um universo alternativo. em que o Ben dessa dimensão fosse igual a esse Ben da pré-produção. Aí veremos um Ben 10 Omniverse ruivo e com uma lógica totalmente diferente. O Besta, ele foi considerado ser incluído no reboot. Só que a equipe decidiu não fazer isso por causa que não queria fazer um Besta humanoide. Porque não ia combinar, né, galera? O Besta, ele é um alienígena todo animalesco e tudo. E não ia combinar ele dando assim humanoide, já que eles queriam fazer isso, né? Ah, todos os aliens seriam humanoides. Então o Besta, ele não apareceu como uma transformação do Omnitrix. Ele só apareceu algumas vezes, né, como uma referência. Lá no episódio de troca de Ben e Gwen, como uma máscara, né? E no filme, Ben 10 contra o universo, só que ele apareceu não como uma transformação do Ben, e sim a raça mesmo, né, o Vulpimance, apareceu lá na nulidade pra lutar contra o Ben. E, ó, galera, lembram que eu sempre falo, né, que o Derek J. White, ele sabe de várias informações, muita informação relevante. Ele sabe, eu falo aqui no canal em muitos vídeos. Sabe por que é que eu tenho tanta certeza disso? É porque a produção do Ben 10 do universo foi montada de forma que o diretor de artes, Derek J. White, estivesse envolvido nas reuniões de backstory. Isso foi modelado após o Transformers Animated, exclusivo pra o resto da franquia Ben 10. Entendeu, galera? Então, mesmo sendo um diretor de artes, ele é muito relevante por causa disso. Ele participava das reuniões, por isso que ele sabia de muita coisa, galera. Bom, galera, existe um conceito, né, que apresentava o Ben se transformando em super-heróis, um dos quais era uma garota. O narrador, ele reage estranhamente a isso. Só que, ironicamente, isso iria acontecer novamente com a introdução do Peskydush. Claro, o Peskydush, ele não é uma garota, né? A gente sabe que o Peskydush é macho. Mas ele parece, né? Ele parece uma fêmea, né? Tanto que muitos de nós, eu mesmo, né? Achava que quando o Ben virava o Peskydush, ele se transformava em fêmea. Mas isso acontece que é quando ele vira o Friage, né? Porque o Friage, sim, é fêmea. E o Omnitrix, ele tem a função de troca de gênero, né? Ele faz isso toda vez que o Ben se transforma no Friage. O Ben, ele tem um péssimo hábito de chamar os membros da espécie que ele se transforma, ou seja, pessoas reais, pelo nome que ele chama a transformação. E chamar o Asimundo de Almasso Cinzenta, chamar o Zizker de Fantasmático, entre outros. Ele é o Almasso Cinzenta? Quem diria? É, eu sou o Galvão. E daí? Zizker é o nome real do Fantasmático. Eu sempre chamei ele de Fantasmático. Eu nunca respondi a isso! Bom, galera, parte do piloto de Benézio que foi perdido, né? Ele foi desenterrado por essa pessoa aqui, ano passado. Embora o piloto de Benézio nunca tenha ido ao ar na TV, tivemos algumas capturas de tela dele. De enquanto procurava conteúdo para o seu blog, Ben 10 Achados e Perdidos, o Rocks, ele se deparou com clipes parciais. Muito legal saber disso, né, galera? O nível de poder do Ben é canonicamente Omnitrix, pelo menos quando medidos pelos cartões Paul Card. A gente viu três Gwendés distintas em toda a franquia até agora. Existem debates até hoje se elas são as mesmas, são duas iguais e uma diferente, ou são as três diferentes. Bom, eu acredito que as três são diferentes, mas comenta aí o que você acha. Bom, galera, agora vamos falar algumas curiosidades de Sábados Secretos em Ben 10. Lembra que eu falei lá do George Washington, né, no começo de Ben 10 Omniveste, como o cara que fundou os Encanadores? Bom, nesse mesmo episódio, foi planejado para se apresentar do Ezequiel o Sábado, né, o ancestral do Doutor e do Zack Sábado. Só que isso foi cortado no tempo do episódio. As implicações não intencionais de um homem negro trabalhar com o George Washington não eram muito legais. E sim, galera, para quem não sabia, Ben 10 e Sábados Secretos compartilham o mesmo universo. Tanto que tem episódios que, por exemplo, o Enoch, o Doutor Animal e o Rex, eles fizeram uma participação especial, o Sábados Secretos. E também tem um episódio que o fólogo Doutor Arthur, ele menciona Galvan Prime, sabe? Quando ele pensou ter visto um OVNI. Pelo poder Galvan. Sou Galvan Prime. Só que aí mais tarde, ele fala bem-vindos de volta, meninos, alguma coisa assim. Finalmente temos uma autenticação. Bem-vindos de volta, rapazes. Dá para a gente teorizar. Será que ele conheceu o Bloog e o Driba? Por causa que ele fala de Galvan Prime. E a gente sabe lá no episódio Bloog e Driba vão à Área 51, que eles chegaram na Terra, né, numa nave e tudo. É apresentado sobre isso, né, sobre o passado deles, eles conhecerem o Vumax. Estamos vivos! Nós viemos em paz! Mas era que eles também conheceram o Doutor Arthur e por isso que ele falou de Galvan Prime. Tá aí mais um mistério de Ben 10. Mais um encontro real de Ben e Zack Sábado ocorre lá em Benezuela Universitana, na terceira temporada do episódio. Até que enfim é sábado, quase quatro anos após o término de Sábados Secretos. Então se na série do Zack ele tinha 11 anos e passaram 4 anos, na lógica ele tem 15 quando ele apareceu lá em Benezuela Universitana. Ah, claro! Os sábados! Vocês rastrearam aqueles bestos esquisitos? Creptides! Como Fisk! E como Chupacabra que fugiu! E o criador de Sábados Secretos, o Jay Stevens, ele disse que sempre foi pensado Sábados Secretos ser do mesmo universo de Ben 10, mas nunca foi, bem dizer assim, apresentado. E sim só alguns easter eggs, né? Que no caso aconteceram em Sábados Secretos. Em Ben 10, isso foi apresentado mesmo em Ben 10 Homem Universe. Mas dá pra se pensar que deram alguns indícios, como o Vormax dizendo que os monstros existem, criaturas mitológicas realmente existem e tudo. É, há muitas espécies aqui na Terra que não se encontram em livros. Os contos de fadas se baseiam neles. Unicórnios, ogros, duendes, são todos reais. E até aparecendo uma espécie de Yeti lá em Supremacia Alienígena, no episódio Fuga de Agregor. Então, meio que isso era introduzir nesse universo, o Cryptidia aí do Sábados Secretos. Só que realmente só vai acontecer mesmo lá em Ben 10 Homem Universe, o encontro do Ben e do Sábados Secretos. Isso é legal, galera, por causa que em Sábados Secretos existe um universo paralelo que é um universo de antimatéria. Inclusive, eu já expliquei isso aqui no canal, como é que funciona isso, como é que poderia ser a interação disso com o Ben 10. Se você não ver esse vídeo, clica aí no card. Bom, mas então, é isso, galera. Esse foi o vídeo pra vocês que tenham gostado. comentar aí quais das curiosidades vocês mais gostaram, se vocês querem mais um vídeo nesse estilo. Então, deixa aquele like, se inscreva no canal, se você seja membro, ativa o sininho, falou e tchau! E aí